Conversa com o meu povo Aqui estamos, irmãos e irmãs ao término da quarta semana da quaresma O tempo caminha e já estamos bem próximos das celebrações pascais Semana Santa e Páscoa Durante essa quaresma fomos ajudados em nossa caminhada através da palavra da igreja, na sua liturgia também para nós através do retiro popular Para o Brasil inteiro com as atividades da campanha da fraternidade No domingo de Ramos Primeiro domingo de abril, dia 1º Nós teremos no Brasil inteiro a chamada coleta da solidariedade A parte que cabe a Arquidiocese de Belém Na coleta da campanha da fraternidade Nós destinaremos a fábrica de próteses e calçados Que é mantida pelo Instituto dos Pobres Servos A Divina Providência em Marituba Que trabalham com os ansenianos E sabemos que essa enfermidade Traz limitações físicas para essas pessoas Que precisam dessa ajuda E nós queremos que essa fábrica Ela seja mantida funcionando Para que a assistência a esses irmãos e irmãs Seja a melhor possível E quaresma é tempo de penitência Por isso, nessas últimas conversas Eu tenho tratado da virtude Da realidade da penitência A penitência interior Que é acompanhada de gestos externos Penitenciais E chegamos a um ponto fundamental Que é o sacramento da penitência Ou da reconciliação Com o convite que tenho feito A que todas as pessoas durante esse período Procurem o sacramento da penitência Celebrar o perdão Através deste sacramento No encontro pessoal com o sacerdote Tenho recebido notícias muito positivas Das várias regiões pastorais Nessa semana, por exemplo Me telefonou o padre Sadek Contando a grande participação Havia paróquias com 16 sacerdotes Atendendo confissão numa noite E o povo que acorre E que busca o sacramento da penitência Tudo isso nos alegra muito E desejamos que esses últimos dias da quaresma Sejam marcados por essa procura cada vez maior Do sacramento do perdão Da festa da reconciliação Que temos a possibilidade de celebrar na igreja Que nenhum cristão fique sem a sua confissão Em preparação para a Páscoa Afim de celebrarmos a Vigília Pascal Renovando os nossos compromissos de vida cristã Sacramento da penitência Ou da reconciliação O pecado é antes de tudo Ofensa a Deus e ruptura de comunhão com Ele Ao mesmo tempo É um atentado contra a comunhão com a igreja É por isso que a conversão traz consigo Ao mesmo tempo o perdão de Deus E a reconciliação com a igreja O que se expressa Liturgicamente no sacramento da penitência E da reconciliação Só Deus perdoa os pecados Ensina o catecismo da igreja católica Jesus porque é filho de Deus Diz a seu próprio respeito O filho do homem tem na terra o poder De perdoar pecados E Ele exerce esse poder divino Teus pecados te são perdoados Mas ainda em virtude da sua autoridade divina Ele concede este poder aos homens Para que o exerçam em seu nome De fato Cristo quis que a sua igreja Fosse toda ela na sua oração Na sua vida, na sua atividade Um sinal Instrumento do perdão e da reconciliação Um dom que Ele nos adquiriu Com o preço do seu sangue Mas Ele confiou o exercício do poder da absolvição Ao ministério apostólico Ao ministério ordenado É este que está encarregado Do ministério da reconciliação O apóstolo se diz enviado em nome de Cristo E ao próprio Deus Diz o próprio São Paulo Que através dele exorta e suplica Deixai-vos reconciliar com Deus Durante a sua vida pública Jesus não somente perdoou os pecados Como também manifestou o efeito desse perdão Reintegrou os pecadores reconciliados Reconciliados na comunidade do povo de Deus Da qual o pecado os tinha afastado Ou mesmo excluído Um sinal bem claro É o fato de Jesus admitir os pecadores A sua mesa e mais ainda De sentar-se com eles Um gesto que exprime ao mesmo tempo O perdão de Deus E o regresso ao seio do povo de Deus Quando ele torna os apóstolos Participantes do seu próprio poder De perdoar pecados Ele lhes dá também uma autoridade Para reconciliar os pecadores com a igreja Essa dimensão de igreja Do ministério dos apóstolos E dos seus sucessores Se expressa na palavra solene De Cristo a Simão Pedro Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que ligares na terra Ficará ligado no céu E tudo que desligares na terra Ficará desligado no céu Este mesmo encargo De ligar e desligar Conferido a Pedro Foi também atribuído ao colégio Dos apóstolos unidos a sua cabeça Como nós acompanhamos No capítulo 18 Versículo 28 Capítulo 28 Versículos 16 a 20 Do Evangelho de São Mateus As palavras ligar e desligar Significam Aquele que vós excluirdes Da vossa comunhão Também ficará excluído Da comunhão com Deus Aquele que de novo Receberdes na vossa comunhão Também Deus o acolherá Na sua comunhão A reconciliação com a igreja É inseparável Da reconciliação com Deus Para isso Jesus instituiu O sacramento da penitência Para todos os membros Pecadores de sua igreja Antes de mais Para aqueles que depois Do batismo Caíram em pecado grave E assim perderam A graça batismal E feriram a comunhão Eclesial É a eles que o sacramento Da penitência Oferece uma nova Possibilidade De se converterem E de se reencontrarem Na graça da justificação Os padres Dos primeiros séculos Da igreja Os chamados Padres da igreja Apresentam este sacramento Como a chamada Segunda tábua De salvação Depois do naufrágio Que é a perda da graça No correr dos séculos A forma concreta Para exercer esse poder Variou muito Durante os primeiros séculos A reconciliação Dos cristãos Que tinham cometido Pecados Particularmente graves Depois do batismo Idolatria Homicídio Adultério Por exemplo Estava ligado A uma disciplina Muito rigorosa Segundo a qual Os penitentes Tinham que fazer Penitência pública Pelos seus pecados Muitas vezes Durante longos anos Antes de receberem A reconciliação A esta chamada Ordem dos penitentes Que apenas dizia Respeito a certos Pecados graves Só raramente Se era admitido E em certas regiões Apenas uma vez Na vida Durante o século Sétimo Inspirados Pela tradição Monástica Do oriente Os missionários Irlandeses Trouxeram Para a Europa Continental A prática Particular Privada Da penitência Que não exigia A realização Pública E prolongada De obras De penitência Antes de receber A reconciliação Com a igreja O sacramento A partir daí Se realiza De um modo Mais secreto Entre o penitente E o sacerdote Essa nova prática Previa a possibilidade Da repetição E assim Abria o caminho A uma frequência Regular Deste sacramento Permitia integrar Numa só celebração Sacramental O perdão Dos pecados Graves E dos pecados Veniais Nas suas grandes Linhas Esta é a forma Da penitência Que a igreja Tem praticado Até os nossos dias Através das mudanças Do jeito De celebrar A penitência Distingue-se Uma estrutura Fundamental Que podemos Aplicar Quando nos aproximamos Do sacramento Da penitência Dois elementos Essenciais Por um lado Os atos humanos As pessoas Que se convertem A Deus Sobre a ação Do Espírito Santo A contrição A confissão E a satisfação Por outro lado A ação De Deus Pela intervenção Da igreja A igreja Através Do bispo E dos seus presbíteros Concede Em nome de Jesus Cristo O perdão Dos pecados E fixa o modo Da satisfação Quer dizer Um ato Uma oração Com os quais Você procura Se reconciliar Com a igreja Porque você Prejudicou a igreja Através do seu pecado E a igreja também Reza pelo pecador Faz penitência Com ele E assim O pecador É reconciliado E restabelecido Na comunhão Da igreja A fórmula De absorvição Em uso Na igreja Latina Quer dizer No ocidente E nós fazemos Parte Desta área Mostra Os elementos Essenciais Do sacramento O pai Das misericórdias E a fonte De todo o perdão Ele realiza A reconciliação Dos pecadores Pela páscoa Do seu filho Pelo dom Do Espírito Santo Através Da oração E do ministério Da igreja Você Ouvirá O sacerdote Dizer assim Quando Se aproximar Para receber A absolvição Deus Pai De misericórdia Que pela morte E ressurreição Do seu filho Reconciliou o mundo Consigo E enviou o Espírito Santo Para a remissão Dos pecados Te conceda Te conceda Pelo ministério Da igreja O perdão E a paz E então o sacerdote Diz E eu te absolvo Dos teus pecados Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo É a graça Linda Bonita Do sacramento Da penitência Como você percebe Não é que a igreja Inventa Estas coisas Ela lê Escuta Presta atenção No evangelho Vê as atitudes Que as pessoas Tinham Ao se aproximar Ao se aproximarem De Jesus Os gestos Que ele faz A forma Como ele acolhe E a igreja Então celebra Este abraço De reconciliação Da pessoa Com nosso Senhor Através do perdão Que ele é dado No sacramento Da penitência Deus tem muitas formas Para perdoar as pessoas Mas a forma regular De nós buscarmos Esse perdão É através Do sacramento Da penitência Que ninguém Desperdice A graça Importante E especialmente Durante esses dias De quaresma Todos acorramos Ao sacramento Da penitência Nós temos Um compromisso Que vem da parte Da igreja Que é confessar-se Pelo menos Uma vez por ano Eu sempre ensino As pessoas Que conversam comigo Que quando a gente Fica muito tempo Sem se confessar Você se torna juiz Em própria causa Aí você dá um jeitinho De puxar mais Para o seu lado Eu gosto de buscar Com frequência O sacramento Da penitência Justamente Para ter Essa experiência Através de um sacerdote De um bispo Que o perdão De Deus De Deus É dado A reconciliação Com o Senhor E com a igreja É oferecido Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na continuação Da conversa Com o meu povo Deste sábado Conversa com o meu povo Terminamos a quarta Semana da quaresma O convite Que fazemos É que todos nós Participemos Muito bem De tudo Que o Senhor Quer realizar em nós Durante esse período Da quaresma E faz parte Da nossa vida cristã Formação Conhecimento Das orientações Da igreja E por isso As perguntas Que as pessoas Me enviam São sempre Uma oportunidade Privilegiada Que tenho Para oferecer A formação A doutrina O conhecimento Que vem Da igreja de Cristo Eu recebi Uma pergunta De Diva Pereira Aliás A mensagem É bem longa Com muitas coisas Que ela coloca E eu quero apresentar Com muita simplicidade Algumas respostas Diva Faz a pergunta A respeito Do abraço Da paz Por que o abraço Da paz É feito Antes da Sagrada comunhão O rito É muito bonito Você reza O Pai Nosso A comunidade Toda junto Com o sacerdote Depois Livrai-nos De todos os males A paz Para o mundo Senhor Jesus Cristo Disseste aos Vossos apóstolos A paz Para a igreja A paz Para a comunidade Reunida O abraço Fraterno E depois Se reza Aquele Que é a fonte Da paz Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tenha de piedade De nós Dá-nos a paz E esta presença Da saudação Fraterna Dona Diva Ela é muito importante É antiga É tradicional Na igreja Vem dos primeiros séculos Agora A senhora tem razão De observar Que muitas vezes As pessoas fazem Uma verdadeira farra Naquele abraço Da paz É o momento Da oração Eucarística Sim Preparamos-nos Para a comunhão Sim Mas É o momento Em que nós Dizemos Que estamos Em paz Com os outros Para acolher O dom Daquele Que é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo E nos dá A sua paz A senhora faz Algumas perguntas A respeito Da sagrada comunhão Eu aproveito Para explicar Direitinho A sagrada comunhão É dada De duas formas A escolha Do penitente E aqui Eu vou explicar Algumas coisas Nós aprendemos Que devemos Fazer Uma inclinação Uma vênia Antes da sagrada Comunhão Quando a senhora Faz a pergunta Eu quero De verdade Aproveitar Muitas pessoas Esperam chegar Na frente da gente Para fazer a inclinação E você está dando A comunhão Às vezes faz Um pouco de confusão O gesto Da inclinação Se faz Antes de se aproximar Do sacerdote Ou do ministro Que está dando A sagrada comunhão A norma da igreja Diz Que a pessoa Pode comungar Recebendo Na sua mão E levando a boca Para comungar Santo Agostinho Diz assim É como uma concha Que se abre E recebe A comunhão Mas veja só Qual é o gesto Eu tenho Às vezes Explicado isso Em vários lugares Você recebe A comunhão Na mão esquerda A mão direita Debaixo da mão esquerda Depois você Toma com a própria mão A hoste Consagrada E leva A boca Ah eu sou canhoto Pode fazer o contrário Não tem nenhum problema Pode fazer diferente A mão que você Normalmente usa Se você É destos E você É canhoto Então você Recebe na outra mão E depois leva A boca Não se faz assim Levando a comunhão A boca Não se pega Como se fosse Uma pinça Não é assim Esse gesto Não é desrespeitoso Esse gesto É de muito Respeito É de participação No mistério De Jesus Cristo A outra forma De comungar É se você Quer receber A sagrada comunhão Em sua boca O gesto bonito Seria estar Com as mãos unidas Para que o sacerdote Ou o ministro Saibam Que você quer Receber a sagrada comunhão Em sua boca Então são as duas formas De receber a comunhão A escolha Do comungante Não tem que ser Determinado Pelo sacerdote Nem pelo diácono Nem pelo ministro Extraordinário Da sagrada comunhão As pessoas Que quiserem Podem comungar De joelhos Podem Mas por favor Não inventem Em lugar nenhum Não inventem De obrigar as pessoas A comungarem Nem de joelhos Nem em pé Porque não é direito Nenhum Obrigar a fazer isso De ninguém Não é direito De ninguém E o gesto De estar de pé Não é desrespeitoso Quando diz assim Ele se levantou Dos mortos O jeito O gesto De estar de pé É posição De ressuscitado Essa posição Celebra O Cristo Ressuscitado Que venceu a morte Não é desrespeitosa Esta posição Quando a comunhão É dada Sob as duas espécies Em hipótese Alguma O comungante Pode tomar Com a sua mão A hóstia consagrada E intingir No vinho consagrado Que é sangue de Cristo Todas as vezes Que a sagrada comunhão For dada Sob as duas espécies Necessariamente O sacerdote Ou diácono Ou ministro Que dão a comunhão Devem intingir E levar A boca A boca do penitente Dizendo O corpo E o sangue De Cristo É bom que todos Ministros da comunhão Diáconos Os sacerdotes Tenham isto bem claro É possível Em muitas circunstâncias Dar a comunhão Em Sob as duas espécies Desde que seja A patena O cálice Pequeno ou grande Não importa Quando então Quem dá a comunhão Vai intingir A hóstia consagrada No vinho consagrado E dará diretamente A boca do penitente Do penitente Desculpe Do comungante Portanto Essa é a orientação Da igreja É assim que prevê O rito da Santa Missa A liturgia Outra pergunta Veio de Maria da Conceição Sacramento É aqui de Belém E ela Fala a respeito Da ajuda Às pessoas necessitadas Pessoas que estão Às portas Das igrejas Em várias circunstâncias Até cito Uma resposta De um sacerdote Dizendo assim Se algum desconhecido É um sacerdote Falou na TV Aparecida Se algum desconhecido Lhe pede um prato De comida Nunca negue Quando um desconhecido Lhe pedir dinheiro Não dê Pois às vezes Você poderá estar Contribuindo até Para o mal de alguém Foi mais ou menos assim Faz sentido Na atualidade Ela conta Várias histórias Interessantes Sobre o seu relacionamento Com as pessoas Que pedem ajudas Eu acho que a gente Não tem muito jeito De dizer assim Só dessa forma O que nós temos procurado E seria muito interessante Que todas as paróquias Vocês todos Que me acompanham Até conversem aí Na sua paróquia Disponham-se a ajudar Para que se implantem Os núcleos da Caritas Todas as paróquias Devem ter um núcleo da Caritas Paróquias que tem Sociedade São Vicente de Paulo É uma preciosidade É uma preciosidade Um dom de Deus O ideal É que a paróquia Tivesse um sistema De acompanhamento De assistência Que venha a fazer Uma sindicância Para verificar As necessidades reais Das pessoas Até para dar uma atenção Melhor Quando fizemos Igreja Belém Casa do Pão Qual era a finalidade? Todas as pessoas Que foram assistidas Nós fizemos um cadastro Que é posto À disposição Das paróquias Para que elas Através da Passem ao social Através da Caritas Através dos Centinos Ou outras formas Façam visitas Para verificar As necessidades Das pessoas E as possibilidades De ajuda Que a paróquia tem A nossa Caritas Arquidiocesana De Belém Tem trabalhado assim As pessoas procuram ajuda Quando conversam comigo Por exemplo Eu encaminho a Caritas Que vai verificar As necessidades As possibilidades De ajuda Mas Vou dizer a verdade A senhora Dona Maria da Conceição Não é que a gente Vai resolver Todos esses problemas Quando alguém Pede uma ajuda Você corre dois riscos De deixar de ajudar Alguém que precisa Ou de ajudar Alguém que eventualmente Esteja enganando Eu quero saber Quem é que tem Um aparelhinho especial Para dizer Olha Ali é este Ou outro caso Correremos sempre Um risco Já me descobri Enganado Com muitas pessoas Como também Já me descobri Sendo instrumento De Deus Para ajudar Muitas pessoas A caminharem A melhorarem de vida Discernimento Atenção Conversa Porque às vezes É muito fácil Você dá um dinheiro Para uma pessoa E acaba a conversa Dá mais trabalho Conversar Orientar Verificar a situação Se possível Fazer uma visita Aqui é um trabalho Muito exigente Mas converse Com a sua paróquia Porque provavelmente Ou a pastoral social Caritas Outras formas Existirão Para que se ajude Efetivamente A quem tem necessidade Iranilda Silva É aqui de Belém Diz assim Gostaria de saber Se quem não é crismado Ou não fez a primeira comunhão Pode se casar Ou no decorrer Do curso de noivos A pessoa pode fazer E se casar No casamento comunitário Obrigado E fiquem com Deus Iranilda Primeiro eu quero aproveitar Para dizer uma coisa Casamentos comunitários Promovidos por prefeituras Etc Não tem nada a ver Com o casamento De igreja Infelizmente Algumas pessoas Estão sendo enganadas Porque Chamam figuras De outros grupos religiosos Que resolvem chegar lá E faz uma oração Uma benção Aqui não é sacramento Quem casou Sem casamentos comunitários Promovidos por prefeituras Não está casado na igreja Casamento na igreja É sacramento Que precisa ser preparado Precisa ser vivido Com muita dignidade Portanto Agora vamos ver Uma paróquia Vai promover um casamento comunitário Ah Várias paróquias fazem isso Mas preparam direitinho O processo do casamento Tem que ser feito Na paróquia em que a pessoa mora Por exemplo A paróquia de Nazaré Faz todos os anos Um belo casamento comunitário Mas eles já sabem Que o processo Tem que ser feito No lugar onde a pessoa mora Para não desligar as pessoas Da sua comunidade paroquial Depois é que se faz A transferência De uma paróquia Para outra A celebração Pode ser Naquela paróquia Que promove Estas celebrações Comunitárias Do casamento Mas de sacramento Do matrimônio Sacramento Do matrimônio Casamentos Que se fazem Em estádios Em ginásios Em praças Não sei aonde Mesmo que vá lá Alguém que faça Uma benção E um sacerdote Sabe que não pode fazer isso Nem os diáconos Não é casamento Porque São pessoas Que não são da igreja católica Então não estão Habilitadas A presidir o casamento E abençoá-lo Em nome da igreja Agora volto ao início Da sua pergunta A pessoa não é crismada E não fez a primeira comunhão Normalmente Para você receber Um sacramento social Como é o do casamento Ela deveria ter Percorrido as etapas Da iniciação cristã Significa Ser batizado Ser crismado E ter feito A primeira comunhão Se uma pessoa Não fez a primeira comunhão Não se vai fazer Uma preparação De carregação Na última hora Não A pessoa pode se casar E depois Ela vai É claro Naquele casamento Não será dada A sagrada comunhão E vai fazer A sua catequese A sua preparação Para depois Receber o sacramento Da crisma E o sacramento Da eucaristia E então Começar a comungar A pessoa É batizada Fez a primeira comunhão E não foi crismada Na última hora Não dá para A gente fazer Esses sacramentos Então Os sacerdotes Sabem Que eles podem fazer A celebração Do casamento Encaminhando Depois A pessoa A preparação Adequada De forma Que ela Venha A receber O sacramento Da crisma Posteriormente Veja só As perguntas Às vezes Que as pessoas Fazem Pode ou não Pode Nós vamos Atrás De várias Situações Uma pessoa Procurou Uma paróquia Nem O noivo Era batizado Nem a noiva E os dois Nunca frequentaram A igreja católica Mas queriam casar Na igreja católica Porque é bonito O casamento Da igreja católica Não é Discriminação Alguma Dizer Que não pode Havê Esse casamento Porque o sacramento Do matrimônio É para Pessoas Que são Batizadas Por isso É bom Que a gente Esteja Atento E as coisas Sejam Bem feitas Com seriedade Com dignidade Assim Eu deixo Iranilda Essas respostas Ao lado De muitos Outros Questionamentos Que as pessoas Fazem A respeito Dos diversos Sacramentos Da vida Da igreja Desejo Um bom Final de semana Para todos Que possam Viver bem O domingo Especialmente Participando Da Santa Missa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém